Boa tarde, então, nossa segunda aula de Química Analítica e Instrumental, hoje no dia 16 de novembro, né, excepcionalmente nesse horário, né, porque a minha, meu deslocamento de Joinville até Grupema, ele é um pouquinho longo, mas vamos ao que interessa. Quero lembrar, né, que não esqueçam que a tarefa, né, da nossa primeira aula, ela vai até as 23 horas e 55 minutos de hoje, então, quem não postou ainda, faça sua tarefa, tá, que ela vai sempre somando, né, aos pontos, né, para a nossa avaliação número 1, ela é 20% da nossa avaliação número 1, tá. Então, se tiver algum problema, a gente pode até postar, mas sempre vai ter um desconto, né, porque nós temos uma semana para poder fazer a postagem da tarefa, tá. Então, deixa eu colocar aqui para a tela inteira e aí nós vamos falando do nosso assunto assunto de hoje. No nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre aqui na aula 2, né, recapitulando na aula 1, nós, deixa eu colocar aqui um, bom, nós falamos sobre a introdução à viticultura e enologia, né, só um minutinho, desculpa, a química analítica, né, e instrumental. Deixa eu ver se o pessoal está chegando. Deve ficar melhor para ele poder ir controlando, vendo, né, está participando. Deixa eu tirar minha câmera aqui, vai ficar melhor. Bom, então, para aqueles que chegaram, né, nós estamos iniciando a nossa aula e, recapitulando, que na semana passada, nós fizemos uma introdução da química analítica, né, falamos, mostramos, né, que na nossa sala tem, lá no Moodle, tem as orientações, né, o plano de ensino da nossa unidade curricular, que nós apresentamos na aula passada. Temos aqui também um roteiro de estudos, né, então, na semana passada, lá no dia 9, nós falamos sobre a introdução à química analítica, a sua importância, e que ela tem uma atividade, né, até as 23 horas e 55 minutos de hoje. Então, quem não fez ainda, tem tempo, né, de fazer atividade, postar lá na sala, né. Então, hoje, nós estamos no estudo, vamos fazer o estudo 2, começa hoje, então, dia 16 do 11, vai até o dia 23 do 11, também vai ter uma atividade. Então, no estudo 1, a gente falou sobre a introdução à química analítica, né, a que ela se presta. Aqui, inclusive, tem a gravação da aula passada, tá disponível aqui, quem não participou da aula passada pode assistir a aula. E aqui tem aquela atividade, né, que você tem que postar hoje ainda, né, até as 23 horas e 55 minutos. Bom, hoje, na aula 2, nós vamos falar um pouquinho sobre o laboratório. Como vocês não estiveram ainda no laboratório, né, vocês entraram no meio da pandemia e nós estamos, então, não tivemos nenhuma aula prática, nenhuma aula presencial, vamos falar um pouquinho desse ambiente que nós chamamos de laboratório. O laboratório é onde nós vamos fazer as nossas análises, né? Então, aqui nós temos um pequeno livro que ele vai falar um pouquinho sobre o laboratório de análises, em que esse laboratório de análises, né, ele constitui, né, os laboratórios, nos setores de grande importância, tanto nas instituições de ensino, de pesquisa, mas também nas indústrias, né, por conta do controle de qualidade do produto que as empresas, não só do produto que as empresas fazem, mas também da matéria-prima, né? Tem que haver um controle dessa matéria-prima, né? Então, o laboratório é esse local, né, em que nós vamos fazer as análises, nós vamos controlar tanto a nossa matéria-prima como também o nosso processo, né, e depois o produto que a gente vai querer comercializar, né? Então, o laboratório é essa região, né, essa sala, né, específica, né, que ela é, vamos dizer assim, para nós, enquanto uma instituição de ensino, é uma sala de aula especial, onde nós vamos ter uma série de equipamentos e de produtos, né, produtos químicos, inclusive, vidrarias, que nós vamos manusear para poder, no nosso caso, aprender como processar ou como desenvolver as técnicas para identificar certas propriedades dos nossos produtos, tá? Então, como o laboratório é uma sala específica, né, diferente, ela requer alguns cuidados específicos, né, existem normas para isso, normas de segurança, por quê? Porque nós vamos lidar com equipamentos, e não só com equipamentos, mas com produtos, com reagentes, com substâncias que vão apresentar um certo risco, né? Então, é um local onde não pode haver brincadeira, onde não se deve comer, não se deve beber, nada de espécie alguma, porque a gente não sabe, quando a gente entra no laboratório, a gente não sabe quem esteve antes e com o que manuseou dentro do laboratório. Então, como regra básica, nós sempre teremos que estar com uma aparamenta adequada, um guarda-pó, e esse guarda-pó tem um objetivo de ser, né, porque é justamente para a proteção da nossa vestimenta normal, e além disso, de impedir acidentes, né? Então, coisas básicas, que é não comer, não beber, e estar sempre com os EPIs adequados. Quando a gente fala EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, o guarda-pó, ele é o item primário, né? E, dependendo do que se vai fazer, aí óculos de proteção, luva, se for o caso, né? Aí são outros materiais que a gente também tem que ter. A gente fala guarda-pó, mas muitos chamam de bata, jaleco, né? É essa vestimenta, no nosso caso, geralmente branco, né, ou de outra cor, que vai proteger o nosso corpo, né? Então, o laboratório, no laboratório, ele deve, você deve ter esses cuidados básicos, né? Por ser um ambiente onde você vai trabalhar com produtos que têm risco de toxicidade, tem que se evitar o manuseio de alimentos, a ingestão de alimentos e de bebidas dentro do laboratório. É claro que se for um laboratório de análise sensorial, aí é outra história, porque dentro desse laboratório de análise sensorial, você vai usar os sentidos para identificar o seu produto, ou identificar algumas propriedades do seu produto, aí é diferente. Mas quando a gente fala em análise química, né, um laboratório de análise química, aí é diferente, você tem que se abster de comer dentro do laboratório, se abster de beber, né, fumar muito menos, porque nós temos uma gama de substâncias que podem apresentar um certo risco, né? Então, nós não podemos esquecer que no laboratório nós vamos ter reagentes químicos que podem ser corrosivos. Exemplo, né, são as substâncias ácidas, as substâncias alcalinas, né, concentrados, no caso, né, se ele entrar em contato com a pele, ele vai provocar queimaduras, né, e com a roupa pode provocar corrosão da roupa, então, por isso que a gente tem que ter o cuidado de estar usando o jaleco, né, e cuidado para não ter contato com a pele, com essas substâncias ditas corrosivas. Então, se tiver contato, vai até a pia, abre a torneira e lava com água, com bastante água, né, para tirar o excesso dessa substância da pele, né? Então, são alguns cuidados que nós devemos ter quando nós entramos num laboratório. Bom, para começar no laboratório, quando a gente entra, a gente tem que identificar algumas coisas, como, por exemplo, extintor, por exemplo, é um dos equipamentos que a gente tem que ter e saber onde que está. Por que isso? Não que a gente está agorando, vai acontecer alguma coisa, não, mas tem que estar ciente que como é uma sala onde tem produtos que possam ter um risco potencial, você tem que ter noção de como deve agir no enfrentamento de qualquer acidente. Então, saber onde ir ao extintor, se tem porta de segurança, se não tem, né, se tem manta adequada para abafar incêndio, fogo, coisa parecida, onde é o gás, se desliga, se não desliga, onde desliga a chave geral, tudo isso tem que, você tem que estar ciente dentro de um laboratório, né? Além disso, tomar sempre cuidado com as vidrarias, né? Por que a gente diz isso, cuidar com a vidraria? Porque, como diz o nome, é vidro. Vidro quebra. Então, vidro, mesmo quente ou frio, ele é idêntico. Então, você tem que sempre tomar cuidado com o que você está fazendo. Se você está aquecendo um equipamento, tem que cuidar para não esquecer e pegar ele, porque você vai ficar, vai ter uma queimadura séria, né? Então, o vidro, além disso, ele é quebradiço, né? Porque ele é uma substância que está em um estado não, digamos assim, natural, né? Ele tem tensões. Então, por mais que se faça um trabalho, um processo de têmpera, né? Ou de recosimento, esse vidro, ele tem tensões. Então, se você deixar cair ou se você bater contra as superfícies duras, ele pode vir a quebrar. Então, tem que tomar cuidado com o manuseio. Além disso, né? E quando a gente usar qualquer equipamento dentro de um laboratório, a gente, apesar de termos os técnicos, nós temos que manter a limpeza desse ambiente. O laboratório sempre tem que estar limpo. Se eu usei, eu tenho que deixar o mais limpo possível para que quem chegar não terá problema com contaminação ou com equipamento sujo. Então, esses são alguns cuidados que a gente deve ter. Em análise de semi-micro, a gente vai trabalhar com pequenas quantidades. Então, as provas devem ser realizadas sempre em tubo de ensaio. Às vezes, a gente usa gotas, né? No caso das nossas análises, a gente também usa pipetas, que são instrumentos que nós utilizamos para recolher os líquidos. Nós já vamos falar um pouquinho sobre essas partes também. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente manuseia sólidos, quando a gente manuseia líquidos, quando a gente manuseia gases, porque em muitos procedimentos, a gente precisa fazer o uso de aquecimento. Ou aquecimento elétrico, através de manta aquecedora, ou um aquecimento por via de bico de Bunsen. Então, a gente usa um gás que queima para poder fornecer calor para a nossa reação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse manuseio. Muitos equipamentos que nós utilizamos no laboratório são eletrônicos, são elétricos, elétricos, como balanças, como pH-metros, como espectrofotômetros. Então, por mais simples que o equipamento possa parecer, eles, usando energia elétrica, também têm o risco potencial pela energia elétrica. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai manusear um experimento para não provocar um acidente elétrico. por isso que a gente tem que tomar certos cuidados. E aqui nós temos uma lista do que a gente acaba falando. O cuidado com o manuseio dos sólidos na hora de pesar. Vocês vão ter uma unidade curricular chamada química experimental e nessa unidade começa com o básico, como pesando, medindo volume. Então, a gente tem uma série de equipamentos, de instrumentos, de vidrarias, que a gente utiliza para fazer esses manuseios, para pesar, para manusear volumes, líquidos, e para fazer as nossas medições. Todo cuidado é pouco quando manuseamos substâncias químicas. Por quê? Porque por mais simples que ela seja, ela pode ter um risco potencial. Algumas podem ser tóxicas, algumas podem ser cancerígenas, então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente manuseia qualquer substância química. Então, substâncias que possam soltar vapores, gases, nós temos que manusear numa área que a gente chama de capela. Capela é um tipo um exaustor, tem uma bomba que vai sugar esse gás para que não tenha contato conosco, e que seja liberado na atmosfera. Então, para a nossa segurança, nós temos também capelas nos nossos laboratórios. Quando a gente trabalha com substância inflamável, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, por exemplo, álcool, para não provocar acidentes com fogo, que possam sair do controle ou ocasionar explosão, coisa parecida. Nesse primeiro momento que a gente vai falar sobre essas questões, a gente tem que falar do risco potencial, porque a gente tem que ter ciência de que com o que a gente trabalha pode, pode, eu estou já há quatro anos aqui, vou fazer quatro anos no IFSC, Campos Europema, e o máximo que a gente teve foi vidraria quebrada. Não tivemos nenhum acidente e não queremos ter nenhum acidente. quebrar às vezes vidraria acontece, uma desatenção, agora acidentes mais graves nós não tivemos e não queremos ter. Então, por isso que é importante a gente falar dessas questões, por quê? Porque riscos existem, o simples fato de a gente viver já é arriscado. quais os EPIs que a gente tem que usar no laboratório? Quando a gente vai fazer análise que não envolvem substâncias tóxicas, o EPI principal é o jameco. Se a gente vai fazer qualquer reação que libera vapor, que cause risco, máscara, óculos, principalmente para não ter respingo aos olhos, então a gente tem que ter esses EPIs para poder utilizar nesse tipo de análise. Como nós vamos trabalhar com análise de alimentos, na grande maioria a gente usa somente o jaleco ou no máximo luvas para não contaminar o material ou não contaminar a mão. Mas geralmente a gente vai fazer a questão mais básica soluções ácidas como ácido clorídrico, solução de ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfólico, no máximo e soluções básicas como de hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, então não tem uma... Tendo todo o cuidado, a gente não vai ter problema para poder trabalhar. É um EPI também, a capela, que é aquele local onde a gente vai manusear qualquer substância que libere vapor, por exemplo, o ácido clorídrico, ele libera vapor, então com o máximo de cuidado na capela, com ela ligada, fazendo a exaustão dos gases, não tem problema nenhum. Mas no começo a gente não vai ter nenhuma substância tóxica para utilizar. Transferência de líquidos. Na hora de transferir líquidos, manusear líquidos, a gente usa provetas, copos de vidro, copos de becker, copos elemeia, ou utilizamos também para medição de volume, utilizamos as pipetas, utilizamos... Pipetas podem ser do tipo volumétricas, que tem um único volume, e as graduadas, tem vários... Posso medir volumes fracionados. Além disso, nós temos os balões volumétricos e alguns outros copos especiais, mas no nosso caso a grande maioria são esses para a gente manusear volumes líquidos. Sempre quando a gente vai manusear o volume usando pipetas, a gente deve cuidar para não usar a boca, a gente usa um equipamento que é a pera de sucção ou, no caso, se for uma pipeta automática, ela já tem um volume pré-determinado. Na hora que eu vou misturar substâncias, eu tenho que cuidar. Por quê? Porque não vou simplesmente misturar o que eu encontrar no laboratório. Eu tinha um professor, inclusive, no mestrado e doutorado, que ele dizia assim, antes de você fazer qualquer coisa no laboratório, você tem que pensar. primeiro, ler o roteiro. Leia com atenção, se não entender, leia de novo, se não entender, peça ajuda a quem sabe. Mas, fundamental, já que nós temos um auto-encépulo desenvolvido, que nós chamamos de cérebro, nós temos que usá-lo. Nós temos aí, segundo os arqueólogos falam, nós temos aí uma herança de mais de 12 mil anos de existência nesse plano, nesse nosso processo civilizatório. Então, a gente já tem conhecimento suficiente. Ou se não tem, se a gente não tem enquanto indivíduo, outro tem. Então, a gente tem que perguntar antes de fazer qualquer coisa. E misturar duas substâncias que a gente não conhece, a gente está agindo como se estivesse com uma bala dentro de um revólver e fazendo a roleta russa. Não é assim. A gente tem que cuidar com o que vai fazer. A gente tem que ver quais são os nossos objetivos dentro do laboratório e agir de forma mais segura possível sempre. Outro detalhe, quando a gente vai para o laboratório, a gente tem que sempre cuidar do coletivo. Então, cuidar do coletivo é se ater àquilo que a gente tem como objetivo. Não querer extrapolar sem saber. Então, isso é importantíssimo. Quando a gente vai manusear algumas substâncias, a gente tem que tomar com cuidado, principalmente ácidos. E quando a gente fala fazer uma solução de ácido, a gente pegar um ácido concentrado e transformar ele para uma diluição que a gente possa utilizar. Por exemplo, quando a gente compra a garrafa de ácidos concentrados, eles vêm com 12, com 13 molar. Mas no laboratório, no dia a dia, a gente usa um molar ou 01 molar. Então, a gente tem que fazer diluições. Os ácidos têm uma peculiaridade, os concentrados. A gente tem que colocar ele na água, nunca água nele. Porque, dependendo do ácido, ele pode ser mais denso ou não, ele pode respingar se a gente colocar a água diretamente nele. Então, a gente tem que tomar cuidado. E eles acabam, os concentrados, sendo muito corrosivos. Então, como já falei isso, mas volta a precisar, cuidado. Se não sabe manusear, peça para alguém. Nós, no curso, acabamos não fazendo a solução do concentrado. Uma coisa ou outra, a gente acaba fazendo. Mas, sempre com o máximo de cuidado. Não jogar, isso aqui é primordial, não jogar substâncias corrosivas na pia. Ah, professor, mas eu usei uma solução ácida, eu tenho que descartar isso. Se ela é ácida, procure fazer a neutralização. neutralização com uma básica, que deixa ela neutra, aí você pode jogar na pia. Nunca jogue uma substância básica na pia ou uma substância ácida na pia, porque vai provocar problemas sérios na tubulação. Então, e aí, é um problema ambiental. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que observar sempre. resíduos. Resíduos do laboratório, dependendo do tipo de resíduo, a gente tem que descartar em locais adequados. No nosso laboratório, nós temos algumas bombonas em que nós separamos os orgânicos dos inorgânicos, por tipo de substância. por quê? Porque a gente não pode jogar indiscriminadamente no ambiente. Então, isso é outra coisa que é importantíssimo. E, tudo que a gente for fazer no laboratório, se ocorreu algum acidente, tem que sempre informar o professor. Mas, como eu falei, um tempão aqui, já no Ipsic Campus do Pema, não tivemos nenhum acidente no nosso laboratório. algumas reflexões importantes que também remetem à segurança. Eu trabalho com fogo, além dos materiais usualmente inflamáveis, como madeira, cortiça, vestuário, o nosso vestuário é inflamável, cabelo, cabelo, eu falo por mim, eu tenho cabelo comprido, sempre amarrado, quem tiver cabelo comprido. Ainda mais quando trabalha com alimentos, pouca de proteção, todo laboratório contém solventes inflamáveis, solventes orgânicos ou inorgânicos. Então, quando a gente vai manusear fogo, por exemplo, o bico de Bunsen, nós temos que tomar cuidado para manusear os inflamáveis. Por quê? Porque podemos ter um risco potencial de incêndio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai manusear qualquer substância inflamável perto de fogo. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Por que a gente fala isso? Por exemplo, quando a gente vai destilar um material, tem uma análise que a gente faz para determinar o teor de álcool, a gente tem que fazer a destilação de uma amostra de vinho. A gente está fornecendo calor ali, vai recuperar álcool hidratado, mas é álcool também inflamável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse manuseio. Explosões. O que pode causar explosões? Basamento de gás, carvão ativo, pó de alumínio, são substâncias que se acumularem podem ocasionar explosões. O uso ou aquecimento de substâncias oxidantes, como água régea, ácido nítrico, perclórico, nitrato de amônio, algumas substâncias que a gente tem que tomar muito cuidado. A questão das substâncias tóxicas, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai lidar com algumas substâncias, porque não ter contato com a pele, não inalar, se ela liberar vapores. Então, aqui nós temos algumas simbologias que podem vir e virão nos frascos, e é por isso que a gente tem que estar sempre atento. se ela é corrosiva ou não, se ela é explosiva ou não, se é inflamável, se é perigoso para o meio ambiente, se é veneno, tóxico, com a cadeirinha, se ele é um comburente, quer dizer, o que é um comburente? Aquele que ajuda a propagar a chama, se ele é irritante ou nocivo, se ele tem risco biológico, se ele tem radiação ionizante, não ionizante, alta tensão, atenção por causa do ambiente que você está, então, tudo isso são simbologias que tem que chamar nossa atenção, do quando a gente entra no local ou quando a gente manuseia substâncias, ou usa certos equipamentos. No nosso caso ali, os nossos equipamentos, dependendo de alguns, como eu falei, são elétricos, então, usam de eletricidade o risco é de alta tensão ou coisa parecida. Bom, o que fazer se ocorrer um acidente? Não é que aconteça, mas se acontecer, o que a gente deve fazer? No caso de queimaduras, por calor seco, a gente tem que usar pomada específica para queimaduras, tem o que a gente chama de picrato, de botezina, ou algumas outras nessa linha que aplica-se no ato. Então, o laboratório tem um kit de queimaduras, deve ter, pelo menos, e aí você tem essa pomada para caso de queimadura. Se a queimadura for por ácidos, primeiro, a gente tem que limpar com abundância, lavar com água da torneira com abundância, cerca de cinco minutos, deixar ele correndo, e depois lavar com solução saturada de bicarbonato de sódio para neutralizar ou porventura moléculas que ainda estejam na pele, e secar e aplicar mertiolate. Se a queimadura for por álcool, a gente tem que lavar imediatamente a região atingida com bastante água, que eles colocam durante cinco minutos, e depois tratar com uma solução de ácido acético a 1%, e depois lavar novamente com água. Vejam que daí a gente vai neutralizar a base com ácido. Se for com ácido, a gente tem que usar uma solução básica fraca, que é o caso do bicarbonato de sódio, para que neutralize e não ocasiona nenhum problema na pele. Alcalizou ácidos nos olhos, a gente tem que lavar exaustivamente com água. Lá no campo, nós temos um lava-olhos, ele não está dentro do laboratório, mas nós temos no campo, caso ocorra isso, e depois lavar com solução de ácido bólico 1%. Intoxicações por gases, tem que remover a vítima para um local arejado, deixando-a descansar, e se for asfixia, tem que fazer respiração artificial. Se for ingestão, recomendo-se beber muita água, se for ingestão de ácidos, em seguida, beber um copo de água com bicarbonato de sódio a 2% ou leite de magnésio. Se for álcool, é uma solução de ácido cítrico ou acético a 2%. Ou vinagre, na diluição de 1 para 1. Então, essas são algumas atitudes que a gente tem que tomasse porventura vir a acontecer. Caso a gente não entenda, não saiba o que fazer, a gente tem que ter o que a gente chama de FISPIC, que é a ficha de informação de segurança química da substância. Essa, ela vai dar a indicação do que fazer prontamente em caso de acidente, em caso de contato com óleos, ingestão, coisa parecida. vejam, o laboratório é um local que a gente tem que ter muito cuidado, devido à natureza das substâncias que nós vamos manusear. Como eu falei, nós temos aqui o que a gente chama de vidrarias, aqui nós temos os copos de Becker, aqui o copo Erlenmeyer, esse mais cônico, as provetas, são equipamentos para manuseio, como vocês podem ver aqui, de líquidos, tubos de ensaio, balões, balões onde nós utilizamos para fazer aquecimento, onde nós vamos fazer reações ou aquecer líquidos, então, esses são alguns, aqui nós temos os balões volumétricos, balão volumétrico é aquele que tem um único volume, por ter essa natureza, eles são calibrados para ter esse único volume, eles são mais precisos. Temos também aqui o que a gente chama de suporte universal, com argolas, com garras metálicas, que é justamente para montar certos equipamentos, montar certos sistemas, para prender os frascos, as provetas, aqui nós temos uma pipeta automática, aqui nós temos um artigo, onde vai falar sobre um material, vai falar sobre vidrarias e equipamentos básicos de laboratório, como é uma leitura obrigatória, para vocês se interarem um pouquinho com o tipo de equipamento que nós podemos ter e vidrarias dentro do laboratório, eu falei para vocês que tem aquelas que a gente mede volume, como as pipetas, pipetas graduadas, pipetas volumétricas, existe uma diferença entre uma e outra, uma é mais precisa, outra é menos precisa, então, esses são alguns aspectos, alguns equipamentos, como balança, aqui nós temos uma balança semi-analítica, uma balança analítica, daí já é aquela que tem uma precisão muito maior, ela já vai ter quatro casas após a vírgula, então, ela vai medir até décimo de milésimo de grama, aqui nós temos então, placa aquecedora, algumas placas aquecedoras também são magnéticas para poder homogenizar líquidos, então, usa um peixinho para fazer isso, centrífuga, rota evaporadora, aqui tem um sistema que tem aquecimento, ele faz girar a tua mistura aqui e com aplicação de vácuo ou não, você consegue separar essa mistura, né? Espectrofotômetro, o espectrofotômetro utiliza radiação, luz, dependendo do comprimento de onda e você passando pela sua amostra, você consegue medir concentração ou quantidade da substância, então, esses são alguns equipamentos que nós podemos encontrar dentro de um laboratório, nós temos no nosso laboratório, nós temos rota evaporador, nós temos espectrofotômetro, nós temos forno mufla, nós temos shakers, shakers são justamente o nome já diz, para mexer, homogenizar durante um processo, aquecidos ou não, temos estufas, temos o que mais, ph-metros, que eu não coloquei aqui, mas o ph-metros, o nome já diz, que é para medir o ph, e sem falar nas vidrarias, onde nós podemos montar sistemas de, por exemplo, destilação, extração, e assim por diante, né? Esses são alguns equipamentos importantíssimos para um laboratório, em que nós temos, em que vamos manusear, deixa bem claro, nós vamos para o laboratório, nós vamos manusear isso, ou na química analítica, ou na química enológica, nós vamos fazer isso, mesmo porque o futuro enólogo, ele tem que saber manusear isso, porque ele pode lidar com isso, vai lidar, como medir ph, controlar processo, ou medir certas características, isso tudo ele vai fazer. Então, esse é um pouquinho do nosso laboratório. Mas, para não ficar assim tão, nós temos aqui uma atividade, tem uma leitura complementar, aqui nessa leitura vai trazer uma costila falando sobre o laboratório, aqui vai ter apresentação, vai falar um pouquinho sobre o laboratório, os conhecimentos que a gente tem que ter, vai falar sobre a indumentária que você tem que ter lá dentro do laboratório, sempre que você for para o laboratório, você tem que estar de calça, sapato fechado, não pode estar de sandália, não pode estar de chinelo, não pode estar de, as moças de sandálias abertas, não pode estar de bermuda, andando em shorts ou saia, saia tem que ser um pouco mais comprida, o uso de lente de contato, tem que tomar cuidado, para seletes, correntes, avental, tem que ser, tem que tomar cuidado com o tipo de indumentaria que você tenha, lavar as mãos sempre, antes e depois do trabalho, está certo que com a pandemia, com essa crise sanitária mundial, muitos dos nossos hábitos foram remodelados, a gente não coloca mais a mão tanto no olho, na boca, mas mesmo assim, quando a gente está no laboratório, a gente tem que lavar a mão quando chega e lavar a mão quando sai, lavar bastante, porque depende do que você manuseia, e coisas que são proibidíssimas, fumar, comer, beber no laboratório, correr, então são alguns cuidados que a gente tem que ter, então aqui essa apostila vai falando sobre isso, vai falando um pouquinho sobre algumas classes que nós temos no laboratório de produtos químicos, como classe 1 explosivos, 2 gases, 3 líquidos inflamáveis, 4 sólidos 5 substâncias oxidantes, então ele vem falando um pouquinho sobre isso, fala aqui sobre essas classes, como identificar as cores, que a gente pode estar identificando quais são os líquidos inflamáveis, a temperatura que a gente tem que tomar cuidado, está certo que em Urupema, no laboratório, a temperatura varia muito pouco de de 20 graus até os seus 10 graus ou 5, dependendo do inverno muito rigoroso, mas tem que sempre tomar cuidado com os líquidos inflamáveis que a gente pode vir a manusear, então aqui vai falando um pouquinho disso e mais adiante sobre as questões de doses letais ou problemas que a gente pode ter com algumas substâncias, aqui ele vem falando um pouquinho sobre isso, esse é um material bem completo, vai de como identificar alguns extintores que a gente pode utilizar no laboratório, algumas substâncias, vidrarias, é que tem, ele vai mostrar as vidrarias, o esboço, o desenho, então esse é um material bem completo que eu vou deixar aqui, alguns equipamentos, aqui nós temos uma estufa pequena, alguns outros equipamentos, aquecedor, inclusive para você já identificar o bico de Bunsen, como é que funciona o bico de Bunsen, qual é a zona neutra, redutora, oxidante, tudo isso tem na chama, isso é importante a gente saber para poder utilizar, a questão do menisco, quando eu vou, sim, a questão do extintor é muito importante, não posso usar um extintor de água, por exemplo, num incêndio elétrico, tem que cuidar, se eu estou trabalhando com produto químico, qual eu devo utilizar, uma outra coisa, como a gente vai trabalhar com medidores de volume, cuidar com o que a gente chama de erro de paralaxe, o erro de paralaxe, é aquele onde a gente pode subestimar o volume ou superestimar o volume, quando você vai fazer a medida de um volume, a sua visão tem que estar coerente com, na linha do menisco, porque se você olhar de cima, você pode subestimar o volume, se você olhar de baixo, você pode superestimar o volume, então, isso é um erro que a gente chama de paralaxe, por quê? Porque o líquido vai formar esse abaulado, que é justamente devido à tensão superficial do líquido na parede do vidro, do equipamento, então, ele forma esse menisco que a gente diz, a parte de baixo do menisco é que deve estar exata com a linha que eu quero de medida, se estiver abaixo, está errado, se estiver acima, também está errado, se estiver abaixo, estou subestimando, se estiver acima, estou superestimando o meu volume, então, por isso que eu tenho que tomar cuidado, e um dos maiores problemas na análise é o quê? São os erros de medição, por isso que já existem nas pipetas automáticas, que você, com o clicar, você pega o volume certo, só que nós temos isso no nosso laboratório, mas a gente primeiro pratica com as pipetas de vidro, com as pipetas graduadas, as pipetas volumétricas, quando a gente quer um nível de precisão maior, aí a gente parte para as automáticas, mas a gente tem que aprender no básico, tem que começar do básico, então, aqui vai falando um pouquinho sobre isso, as técnicas que a gente tem para fazer filtração, como dobrar o papel, o papel filtro não é igual que a gente tem em casa, que já vem no formato, geralmente a gente recebe ele redondinho, então a gente tem que fazer, trabalhar a dobradura para poder fazer a filtração, então aqui traz algumas coisas, alguns equipamentos, quando eu mostrei lá o suporte universal, justamente para trabalhar certas técnicas, como separação, destilação, aqui mostrando como é que se monta um sistema de destilação, e assim por diante, daí aqui ele traz algumas práticas, não vamos entrar nesse mérito, tá? Então, mas eu deixo aqui para, como um material extra, uma leitura complementar. Bom, a atividade desta semana, ela vai requerer uma certa pesquisa de vocês, aqui tem o que a gente chama, o que a gente chamaria de um wikipedia, né? É um wikiatividade, onde eu chamei materiais de laboratório, tá? Eu vou mudar aqui, eu vou passar como se eu fosse estudante, vou botar aqui, só um pouquinho, aqui. Então, aqui eu botei como se eu fosse um estudante, eu estou aqui, então, aqui tem a nossa atividade 2. O nome da atividade é materiais de laboratório, então, veja aqui, caros estudantes, nessa atividade, vocês irão adicionar seis equipamentos de laboratório, terão que indicar o nome, a utilidade desse equipamento, uma foto ou uma figura que represente esse equipamento, tá? E assim a gente vai montar um repositório aqui. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Você vai criar a sua página aqui dentro, com o seu nome, eu coloquei o meu nome aqui, Jairson de Jesus, e eu coloquei aqui o copo de Becker. Então, o copo de Becker não serve mais, já está aqui, tá? Então, o que é o copo de Becker? É um vidro graduado, né? É uma vidraria de laboratório em geral, utilizado para análises e experimentos científicos na área de Química, Física, Biologia, Farmacêutica, né? Devido a sua transparência, resistência ao calor e por ser praticamente um material inédito. Então, esse é o copo de Becker, ele tem esse formato. Peço só o favor para vocês, que quando vocês tirarem, vocês podem pegar na internet, né? Vocês vão lá, pegam o copinho, colam aqui, só coloquem a fonte de onde vocês tiraram, o endereço de onde vocês tiraram esse material, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, digamos, eu quero editar, como é que eu vou fazer isso? Eu abri a minha página, eu venho aqui e editar, já vou mostrar para vocês como criar, tá? Então, ele vai abrir dessa forma aqui, onde, aqui ele dá todos os botões aqui, condições para vocês trabalharem. Digamos que eu quero colocar um outro equipamento aqui, então, eu vou procurar, vou pegar no Google, digamos lá, eu vou colocar vidraria de laboratório, vidrarias de laboratório. Vai em imagens e ela vai aparecer um monte de vidrarias, né? Ah, eu vou colocar aqui, sei lá, pipeta graduada. Então, aqui tem, ó, as pipetas graduadas, ó. Por exemplo, aqui tem essa imagem aqui. O que eu vou fazer? Eu clico com o, a parte, o botão direito e venho aqui, ó, posso salvar, posso copiar imagem e depois aqui embaixo, copiar endereço, né? Vou copiar a imagem. Então, eu vou lá para a página, vou colocar aqui, ó, colar, ele vai aparecer aqui a imagem, Tá vendo aqui as pipetas? Você pode regular o tamanho, né? Você pode regular o tamanho dela, vou dar um enter e vou colocar o endereço. Qual foi a fonte que eu peguei? Né? Ah, eu vou lá de novo, botãozinho direito do mouse, copiar endereço. volto para a minha página e ele coloca o endereço ali, ó. Ele salvou o endereço ali. Por que isso? Porque eu vou conferir, né? Ah, mas eu não coloquei para que serve. Aí você vem e você pode até colocar aqui, ó, na frente, ó, pipeta graduada. Graduar. Para que serve a pipeta graduada? Né? Então eu vou escrever, por isso que é a pesquisa de vocês, essa atividade. Quantos, depois que você fez, você vem aqui, ó, salvar, ele vai estar salvo. Então ele vai aparecer ali, ó. Ó, pipeta graduada, tá aqui a imagem, tá aqui o endereço. Tem que fazer, no mínimo, seis equipamentos. Entre seis equipamentos, aí, vocês podem colocar vidrarias, vocês podem colocar equipamentos, vocês podem colocar IPIs, né? Ah, equipamentos que eu tenho lá, balança, tenho shakers, tenho... Se você botar equipamentos para laboratório, você faz uma pesquisa, você escolhe aí, um, dois, é... centrífuga, estufa, vidrarias, quais nós temos? Pipetas, pipeta pode colocar até graduada, até eu não coloquei ali para que serve, né? Pipeta volumétrica, pipeta automática, o que mais? O Becker já foi, não vale. O... Erlenmeyer, o frasco de Erlenmeyer, tem o que mais? Proveta, tá? Então, vocês podem pesquisar, colocar 6. Fatalmente, né? Vai ter algum repetido. Como é que você vai fazer isso aqui, ó? Tá vendo aqui do ladinho, Ele vai aparecer lá, tá aqui, ó, o símbolo do WIC, né? Material de laboratório. Você, quando clicar, quando você entrar na atividade, você vai aqui do lado criar uma nova e coloca o seu nome, tá? Então, aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer dessa forma, ó. Criar nova página. Você coloca o nome aqui, né? Digamos, eu vou colocar Jesus. Criar a página. Ó, ele criou o Jesus ali, ó. Então, aqui agora, eu vou colocar o material que eu selecionei. Essa é a atividade, o objetivo dessa atividade, a gente conhecer um pouquinho mais para que serve esses equipamentos que nós vamos futuramente trabalhar, tá? Por isso que tem aquele material extra lá. Então, quem olhar o material extra, vai ter já a imagem e vai ver para que serve. Se não, pesquisa no Google, né? Então, esse é, essa é a segunda atividade. Então, não esqueçam, a primeira tem que terminar até hoje, 23 horas e 55 minutos. E essa começa hoje, tem que terminar até na próxima terça-feira, 23 horas e 55 minutos. Ok? Dúvidas? Certo, João? O que mais, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Temos mais algumas dúvidas? Então, espero que vocês façam, né? Essa atividade. Espero que no ano que vem a gente já volte, né? Com as nossas aulas presenciais para poder estar no laboratório, manusear, né? Criar essas habilidades. Como o nosso curso, ele tem uma característica de praticidade, nós precisamos criar essas habilidades, né? Então, ir para o laboratório, manusear a pipeta, manusear os líquidos, medir massa, isso é importantíssimo, né? Na última vez que eu estive em Orupema, eu e o professor Marcos, nós gravamos umas sequências de imagens, nós estamos editando um vídeo sobre como manusear a balança analítica, como manusear o pH-metro e eu espero terminar a edição e até o final do ano eu colocar como material daqui na nossa página do Mundo para ficar como tutorial, né? Para quando você for para o laboratório, você, ah, tem que fazer assim com essa balança, tem que fazer assim com o medidor de pH, né? E a gente pretende fazer com outros equipamentos também que nós temos no laboratório, tá? Bom, gente, como eu havia dito para vocês, né, não vou me estender mais, não tem questionamentos, né? Nós ficamos por aqui, em média, é uma hora que a gente tem de aula síncrona, né? E as outras duas horas são as atividades que vocês vão desenvolvendo, as leituras que vocês vão fazendo, né? Não sei se ficou alguma dúvida da semana passada, da atividade, tem uma dúvida de hoje, hein, José? Está com dúvida da atividade? Eu não sei se estou fazendo certo, mas tudo bem, depois eu vejo, mas era para escolher duas, dois índices de processamento, né? É, não, ou duas propriedades do vídeo. Isso, tá, beleza. Ou duas propriedades do vinho, ou duas coisas que envolvam o vinho, né? Isso, o processo. Então, tá, duas coisas que envolvam o vinho, né? É, eu escolhi duas, então, eu tinha escolhido uma outra ali, aí fiquei minha dúvida, aí trocamos um figurinho com a Samy, aí eu assim, hum, não. Voltamos atrás. Mas se quiser, é só mandar lá no grupo, ou pode mandar no meu privado lá, ah, tô com dúvida, será que eu posso usar isso? E eu respondo prontamente, tá? É porque deu quatro folhas, né? Fiquei meio espantado. Aí eu adicionei figuras, né? Tranquilo. Imagens, né? Com certeza. É, como você diz, é um trabalho, ali pesquisa, né? Sim. Eu fui fundo. Exatamente. É isso mesmo. Certo, pessoal? Dúvidas? Se não temos dúvidas, então, eu agradeço, né? A compreensão de vocês, né? E... Eu agradeço por transferirmos, né? Das duas para as dezesseis, né? Eu estava em trânsito. E até a semana que vem. Como eu já falei, qualquer dúvida, só mandar a mensagem que estamos aí para responder. Ok?